aquela pessoa que vem te dando prejuízo que vem te fazendo vergonha e que vem abalando a tua vida sentimental Deus está dizendo que vai parar ele e ela tu oraste a Deus e disseste que não aguentava mais essa situação ir pra frente porque você já tentou aconselhar você já tentou ajudar essa pessoa pra ela se recuperar pra ele se recuperar, mas não adiantou então foi o momento que você pediu providência a Deus então enxergo aqui a mão de Deus com ação divina indo ao encontro desta pessoa e Deus vai tratar com ela, com ele, na palma das mãos para nunca mais te trazer prejuízo são muitos transtornos que vem acontecendo na tua vida mas vai te preparando porque essa vergonha tu não vai viver mais porque Deus ele desse uma providência então eu vou te dar uma providência então eu vou te dar uma providência